Música O Santa Maria Tecnoparque, situado no Distrito Industrial, será inaugurado no dia 12 de dezembro, mesma data em que serão divulgados os empreendimentos selecionados. As empresas interessadas devem enviar suas candidaturas via correio até o dia 29 de novembro. Para mais informações e para acessar o edital, entre em santamariatecnoparque.com.br. Daniela Sangali, para a TV Campos. Música